Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo, eu gosto mesmo assim Tens olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amado, meu fumante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Te juro, meu amor Agora é pra valer Te juro, meu amor E viver a vida só de amor Olha, vem comigo aonde eu for E viver a vida só de amor 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 E viver a vida só de amor